O mais proximo ta a... ...Nordeste. Beleza. Ok. Beleza. O vento ta pra cá. Agora pra esquerda. Fica a favor do vento. O segredo é esse vei. Se encher de recurso. Igualdade de recurso. Ficar nessa tática. Jogando os cara na ilha. Pô, foi foda vei. Eu tava querendo passar na frente do 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 barco. Lá dos rancos. Os americanos. Só que eu tava sem visão. Quando eu vi a porra das pedrinhas. Falei no fodeu. Aí Bruno. Não apontei não. Ele nem ele via. Eu tava na frente nem ele via. Porra. Aí ué. Ele chegou e subiu. Ele falou o que? Vou bater nele. Só que ele não vira a porra da pedra. Quando ele foi batendo. A gente pegou uma pedra primeiro. Aí dois caras pularam atrás. Só que os dois caras pularam e ficaram né. Tem dois barcos ali agora. A... Nove... Dez horas. Tem um... Um atracado e um... Movendo. Tem outro hotpost não? Pra gente ir? Nesse aqui a gente não vai não. Vamos tentar ir pra outro. Algum que fique tipo... Tem um a... Um a oeste. Noroeste. Noroeste. Tem noroeste. NW. 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 Então é esse mesmo. Eu tô meio longe. Mas vamo lá meu filho. É mais seguro. Tem dois barcos ali. E um dos barcos devem ser dos caras. Na certa eles... Sei lá. Os tubarão comeram rápido. A gente tá com outro vento né. Que bosta. Mas enfim. Não dá pra identificar quem é a gente. De longe. Assim a gente sobreviveu véi. A... A uns três na frase né. Três batalhas. Três batalhas. tempos. Mas também. Cheio de recursos que a gente tava. É. É a hora de pêra. Tem que tá aquele recurso véi. Agora está laxado. Vou precisar de orientação pra passar aqui, viu? Tá, é... Pode seguir reto. É, isso que eu tô fazendo. Só que chegar lá, a gente tenta me colocar no meio, certinho. Vou jogar um pouquinho pra esquerda agora. Um pouquinho pra direita, direita. Esquerda não, um pouquinho de nada, um pouquinho de nada. Mas a ele que tá mais perto, não é da direita? É, mas... Peraí, vamos descer... Mantenha reto, mantenha reto, mantenha reto, mantenha reto, mantenha reto. Mas não vamos descer aqui não. Ok, descer aqui pra pegar a coisa. Que já não? Pode ser até recurso aqui, véi. É... A gente tá longe dos caras? Não sei, não sei, não sei, não sei. Não, não, a gente tá com boa. Não tô vendo nenhum barril, não tô vendo nenhum barril. Não tô vendo nenhum barril. Não tô vendo nenhum barril. Tem um barrilzinho ali, mas tem pouca coisa aqui, véi. Vamos, vamos ver em frente. Ah... Olha a arada vermelha. Olha a arada vermelha. Olha a gente, pessoal. Aravinha! Vocês veem a arada também aí, mano? Aham. Como é que tá o vento aqui? É... A gente tá... Tá fudido. O vento tá fudido. O vento tá fudido. Ó... Pode seguir em frente. Agora tem uma pedra... Aquela pedra é invisível. Porque essa aqui ela é invisível. Cês tá vendo coisas. É... É... É a miragem... A miragem marítima. É... 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 Pode seguir em frente. Deixa eu sentar na rota. É, vire mais pra esquerda. Tá, pera aí, rapidão. Já avistou o barco ali? Cadê? Tá, perdemos os barcos de vista. Tem, tem navio lá também, viu? É. Grande ou pequeno? Tem um navio pequeno. Tem dois navios pequenos. Arriscado os caras, eles tarem aqui e pegarem. Tem outra rota? Outro... Cara, tá muito longe, velho. Agora tem que ser nesse, velho. Pera aí ou foi? Foi, pera aí. Só foi? Pera aí pra não chegar perto e ver a gente. A gente tá vulnerável. Decidi a rota primeiro. Tá, veja só. A... Onde tinha aqueles dois navios grandes era Anciente, Spy Outpost. A gente tava indo pro Plano de Outpost, só que tem dois pequenos lá. Nossas opções são... O que eu achar, velho? Caralho, tá muito longe, bicho. Muito, muito longe. A Golden Sand Outpost, que tá extremo ao noroeste. A gente vai ter que passar por esses caras dessa de todo jeito. Tem a Dagger 2 Outpost, que tá no norte. Tipo, muito ao norte. Hum. A melhor é pra o norte, velho. Tá. Eu só tô vendo um barco aqui. Vê lá se vocês conseguem enxergar outro. Posso ser que ele tenha saído lá. A gente também pode esperar, de repente, pra ver se o cara sai. Tão saindo, eu acho. Não, não tão lá ainda. Ah, tô parado que a velho tá levantada. Tô parado, é. Vamo lá, larga a porra. Se foda. Vamo lá. Vamo lá. Pera aí. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Dois A gente tem seis lá só Então temos vinte e um Pera ai Temos onze aqui agora Oh eu fiz cinco comigo Tem sete balas de canhão aqui, vocês viram né? Sim sim Sete balas de canhão Bom eu vou colocar as minhas aqui dentro Porque eu não vou usar, tem pouca Olha a coisa descarrega dos outros canhões E a gente bota na hora se precisar do lado certo Então ainda pode não gastar Tô com cinco aqui comigo Tem quatro na Tô descarregando Deixa pelo menos um de cada lado carregado Eu vou botar os dois primeiros Pior que a gente não tem nem como bater nas caras Porque a gente tá contra o vento A gente bate muito devagar Enfim, vamo lá Vamo bater na pontinha do fundo Porque ai ele vira e a gente termina com canhões do lado esquerdo Se a gente tiver algum movimento suspeito A gente vai lá e Muda ai Olha o outro lá agora Olha o outro lá agora É outro navio lá agora É Esse chegou agora lá Eu acho que a gente quiser justamente o que a gente Vai fazer Dois navios não dá não Dois navios não dá não Fazer assim, passa por perto Dá uma olhada É Onde eu estou tão de frente Então eu não vou conseguir atirar de imediato Melhor É, vamos ver Iceberg é a frente ai Valeu, já nem visto Comecei a virar mas Pra chegar perto dos bichos ai Iceberg ferroso a frente Tem que tocar o sino Tem que tocar o sino pra ter falado Iceberg Tem que subir lá em cima pra tocar o sino Tem que subir lá em cima pra tocar o sino Aqui embaixo tem sino O barulho é o mesmo O que é que é isso? Ai antes de subir na escada Ah tá, tem aqui É Ah, Iceberg Preparar canhões do lado esquerdo Que se atirarem a gente Se bem que a ideia é a gente não atirar A gente passa sem atirar Mas posiciona ai do lado esquerdo Vamos ver como é que está o movimento Como é que está o movimento? Estou só com 3 baladas aqui comigo Vou meter na porra no primeiro No primeiro Os dois estão parados Os dois estão parados Um afundou Um parece que afundou Deslogou Tá, então vamos pro outro É ótimo Estou sem visão Agora Não, está indo na esquerda Tem algum peer aqui não né Tem, tem um peer Eita Tem que frear, vai bater Tô virando, tô virando, tô virando Tô virando, tô virando Vem Vai bater o fundo Levanta, 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 levanta Tô tentando Atira, dá pra atirar, dá pra atirar É Atira ai, atira ai que eu tô sem bala Eu tô consertando Tá, atira ai que eu tô sem bala Ah, fiquei sem bala Eles estão saindo Levantou Nossa Nossa, vamos bater, vamos bater Vamos bater Ah E talvez pulem, talvez pulem Ei Caralho Nossa Ah Cai na água Merda Também Eita Fica alguém no barco ai Para o barco Tá no barco irmão, você? Merda Irmão Freio, 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 freio Eu tô não, eu tô nele não Eu pulei, eu pulei Oxe, não tem ninguém no nosso barco não é? Fudeu Ah, todo mundo Fudeu Lascou E o barco vai bater Já afundou o deles É, o nosso vai afundar também Que vai... Eita porra Vai bater no... Não, não te posto Oxe, mas você é o navegador Achei que você tava... Tava lá porra Eu pulei porque o cara tava em cima de mim porra ali Não, mas eu acho que ele vai... Ele vai... Tá contra o vento Tá contra o vento Tá contra o vento Eu acho Vai bater Agora o negócio é que... Vai bater É bom que bata Porque se passar direto Fudeu Eu vou bater Eu vou fazer o que? Eu não sei Fudeu, porra Fudeu, tô botando lá Tô botando lá Tô botando lá, tô botando lá Subiu, subiu, subiu Ai, carai Tava com dança porra aí É Tá no barco, você já não? Fudeu Tô botando lá, tô botando lá Tô botando lá, tô botando lá Tá pra o barco, tá pra o barco Tá pra o barco, tá pra o barco Ai, o que é isso? Tubarão é? Tubarão? É Afundou, afundou Afundou, afundou Afundou, afundou, afundou Cadê os baús? Ai cara, sobe miséria Caralho Vou tentar ir buscar o baú São quantos? São dois? Morri, tubarão São dois São dois São dois Onde tá o outro? Cabem no capitão É, cabem no capitão Os dois no capitão Eu tirei um já Só tem um lá Ai carai, velho Tubarão, tubarão aí Tubarão me matou Ai caralho Merda Fudeu Vou morrer Merda Ah que desgraçado, morri Tô voltado Tô matando ele, tô matando ele Morreu Boa Que bizarro Tem um baú que tá subindo Aqui atrás Cadê o baú? Peguei o baú Na praia, na praia tem o outro Tá na praia Tô vendo, tô vendo Que caralho Que caralho Vejo pelo lado bom Um barco novo No navio da gente tava sem nada É É, tava sem nada mesmo Importante são os baús Que vai, que pelo meu visto Ó, tem até coisa ali ó Do lado ó É Boiana, vamos pegar A sereia aqui Vou entregar primeiro o baú Melhor Já, 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 já foi pra sereia Vou carregar o baú aqui Uma menininha pequena Uma menininha pequena Só que a varia é do lado de lá Tá praia ali Pertinho Já entreguei Ah 126 gold Nessa miséria Alguém é a mesma coisa aqui O Eu vou falar com a sereia Vei Beleza Vou lá pegar os itens Só tem Só tem 88 nesse que eu levei Que bosta 88 Tudo isso pra nada Compra Pega logo um Mas foi emocionante Pega um negócio aí Seu pull level já? Tô level 8 Mas já comprou a promoçãozinha? Não, não Tô correndo pra ele pegar o recurso primeiro Não Compra a promoção Eu já, já tô no recurso Como assim recurso? Já tem dinheiro pra comprar Não Ou esse negócio que tá banhando Nosso Ah Desbarriu Tô aqui já É, precisa de uma viagem Porra Eu sei, mas deixa eu pegar aqui as coisas Pensa que a gente tem uma viagem já Só que tá na casa do cacete Vei Ainda tem mais bandeira lá Não Peguei toda a barra de canh... Ó, tem... É, tem madeira e banana Tem 10 banana 16 bananas Cadê você tá? SANA Tem... Tem bastante madeira aqui Acho que tem umas 30 eu acho O navio nosso já existe? Sim Tá aqui mesmo ou não? Eu tô carregando dele? Não Tá, então... Aí tem lugar pra poder comprar, não tem? Quando eu só vou post Não Não Hã? Tem o que? Ó, pra poder fazer a demissão Não Não Vamos voltar É... Me resgatar? Vamos lá em direção a ele É, vamos resgatar ele lá Tchau 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 Tchau